Você, quando chega na beira da praia, sabe qual que é o local certo para arremessar? Ou simplesmente chegou ali, com os pés na areia, tira o material, instala essas coisas e vai na sorte? Na beira da praia, sabe identificar aonde tem algum buraco, aonde tem algum valo, ou também algum lagamaco, ou aquelas famosas correntes de retorno? Você sabia que a época do ano interfere diretamente na atividade de alguns peixes? Se você não sabe, vem comigo que o assunto do vídeo é voltado a essas questões. Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez, aquele vídeo, uma dúvida muito recorrente que vocês perguntam direto. Vinícius, afinal, aonde que eu faço os arremessos? Como é que eu encontro o peixe na hora que eu chego na beira da praia? Aonde que eu sei o lugar certo para fazer aquele arremesso, para tocar chumbo na água e ter certeza de que eu vou pegar um peixe? Então já deixa aquele like esperto no vídeo, vem junto comigo que eu vou tirar essa tua dúvida. E muito mais, vou te ensinar aonde você deve efetuar os seus arremessos quando chega na beira da praia, para fazer aquela pescaria boa, com os pés na areia. Vamos lá! O contexto é o seguinte, cheguei na beira da praia, ando um pouco, monto meu equipamento e me preparo para fazer aquela pescaria. O dia é sem vento, o mar é bom, bem calmo, cenário perfeito. Aí os minutos e as horas se passam e não peguei nada. Após a frustração, decido ir embora. Passo por alguns pescadores que estavam próximos a mim e quando olho para o balde deles, ah, cheio de peixe. Aí vem aquela pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Um dos fatores pode estar relacionado com o local do arremesso. Agora eu vou te dar as recomendações para quando você chegar na beira da praia, saber como e onde encontrar aquele pontinho bom que vai ser promissor para fazer aquela pescaria. E um dos fatores que eu recomendo que você faça é justamente isso que eu estou fazendo agora. Estar aqui no alto de uma duna, assim a gente consegue ter noção total de como que está o mar e também fazer uma boa leitura, ter uma boa perspectiva daqui de cima, de um ponto mais alto. Se na sua praia não tem dunas, tenta subir em algum ponto mais alto, em alguma calçada, alguma passarela, enfim. Caso seja uma praia reta, que não tenha nada disso, fica um pouquinho complicado, mas ainda assim é possível escolher um bom lugar para se pescar. Outro ponto muito importante é analisar o padrão das ondas, a formação da onda. Aonde que tem ondas começando, onde tem ondas terminando, ondas quebrando, a espuma branca, entender direitinho onde tem um banco de areia pelas ondas, tudo isso é possível, afinal, as ondas são chave e são as ondas que nos sinalizam aonde que tem buraco, valos e lagamares também. Aqui tem uma imagem que vai nos ajudar a entender melhor esse padrão de ondas e como que as ondas sinalizam aonde que tem algum valo e onde que tem algum buraco. Reparem que a gente tem padrão de ondas tanto aqui mais próximos da beira, quanto mais lá fora, mais lá no fundo, inclusive após a zona de arrebentação também. Reparem nessa última onda que está quebrando lá fora, onde levantou uma espuminha branca, logo vem mais uma onda da série que vai quebrar com maior força. Aí, perfeito, até dei um pause aqui na imagem. Aqui a gente consegue perceber bem, por aquela onda que está estourando lá fora, que ela está quebrando em cima de um banco de areia e que onde ela vai voltar a encher de novo, tem um valo, tem uma zona de remanso, como se fosse alguma piscina, onde não estouram ondas, quer ver? Olha só, a onda quebrou lá fora, formou aquela espuminha branca e volta a se encher de novo. E é ali que eu geralmente faço os arremessos no inverno, no que aqui a gente chama, no Rio Grande do Sul, como segundo valo, porque tem um valinho mais próximo da beira, que é esse valinho aqui onde está quebrando essa primeira ondinha, olha ali, quebrou aquela ondinha, dá aquela espuminha branca, ela enche de novo e forma uma zona de remanso. Ali é o primeiro valo. Lá atrás é aquele segundo valo, que é onde o peixe está mais no inverno, é onde eu faço as pescarias. Claro que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer um arremesso naquela zona, porém, no inverno, as pescarias com maior sucesso, o arremesso tem que chegar lá. A onda vai se quebrar lá atrás de novo, olha lá. Logo atrás daquela onda, é possível se pescar também, porém, a gente no arremesso costuma não conseguir chegar lá, por ser uma zona muito distante. Lá é onde eu faço as pescarias de drone, ou então, quando entra para largar alguma isca com prancha. Se a pessoa não sabe nadar, não recomendo se arriscar tanto em busca de peixe, fica na zona de conforto e faz a pescaria um pouco mais na beirada, sai peixe também. E no verão, a pescaria pode ocorrer mais perto, que quando o peixe muda de comportamento, vindo mais no raso para se alimentar. Claro que em praias gerenciadas, é um pouco complicado de analisar isso, porque a gente não tem padrão de ondas nos sinalizando aonde que tem um banco de areia. A onda, ela sempre vai quebrar aonde tem um banco de areia. Então, sempre procure arremessar antes da onde essa onda está se quebrando, ou após. Evite jogar a linha bem aonde essa onda quebra, e em cima de onde tem muita espuma branca, que ali é um banco de areia. Uma zona mais rasa e com maior agito. E a gente pode sofrer também um arrasto, uma pressão na linha, em decorrência da força das ondas se quebrando. Em praias gerenciadas, a gente não vê isso. Eu sempre tenho que procurar o peixe, dando os arremessos mais próximos, outras horas mais longos, para então saber aonde está tendo mais atividades, e fazer a minha pescaria. E os peixes, Vinícius? Aonde que eu consigo localizar o peixe? Aonde que está o peixe? Pois bem, óbvio que quanto maior o peixe, mais fundo, mais profundidade é onde ele se encontra. Então, peixes de maior porte, peixe grande, justamente em partes mais fundas. Peixes menores, de pequeno porte, ou de médio porte, são possíveis de encontrar em partes mais rasas. Aqui no Rio Grande do Sul, eu pesco muito papaterra, como vocês sabem, né? Aqui o peixe que predomina nas pescarias, tanto nas pescarias de inverno, quanto verão, é o papaterra. A gente consegue encontrar esse peixe em abundância, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Coisa boa. Quando eu quero capturar algum peixe maior, eu levo a linha de drone, ou então tem que entrar muito na água, para fazer um arremesso lá fora, ou entra de prancha, ou nadando, enfim. Mas no geral, as pescarias de praia, ocorrem aqui, arremessando os pés na areia, monto o meu equipamento na beira da praia, faço um disparo e dou aquela recolhida bonita que a gente gosta tanto de ver. E aquilo que eu falei antes, da época do ano interferir na atividade de peixes, vou usar o papaterra como exemplo. Agora, no inverno, aí é que está a pergunta que muitos fazem, que estão indo na praia, não conseguem acertar o ponto, não estão pescando direito. Pois bem, agora no inverno, o papaterra, eu consigo pegar ele lá fora, ele fica comendo lá fora, lá naquele valinho que a gente viu. Então, arremesso longo, às vezes precisa entrar um pouquinho na água, para fazer aquele arremesso, e o chumbo chegar lá adiante, porque o papaterra está se alimentando lá fora. É raro, difícil agora no inverno, com água fria, ele está aqui na beira da praia, bem na beiradinha. Já no verão, no verão, quando é a época que o papaterra vem e desova, ele encosta bem na beirada. É possível pegar ele com varinha de mão, como tem vários vídeos aqui no canal. Água na altura do joelho, porque ele vem, encosta bem na beiradinha mesmo. Às vezes eu estou pescando lá na plataforma, bem na entrada da plataforma, no começo, com água que fica na altura da cintura em média, e fico pegando muito papaterra ali. E não é papaterra pequeno, papaterra de porte bom, papaterra grande, porque ele vem se alimentar justamente na beira da praia, para poder desovar na maioria dos casos. Então é uma época quando a água esquenta, ali entre a primavera e verão, o papaterra encosta um pouquinho mais, e a gente consegue fazer boas capturas bem na beiradinha. Mas agora no inverno não tem jeito. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tem que fazer arremesso longo, jogar linha lá fora, para fazer uma boa pescaria e ter um bom resultado. Outra coisa também é ter noção do mar ideal, para vir fazer a pescaria. Não é simplesmente chegar em qualquer mar, dá a delna telha, quero ir pescar hoje, vou ir pescar, chega lá, o mar não está propício, o mar não está ideal para as condições. Hoje mesmo, agora, enquanto eu estou falando com vocês, vocês podem perceber que o mar está bem agitado. Hoje, eu não consigo pescar na beira de praia, porque tem muita agitação, corrente marítima, tem um suel atuando em alto mar, a altura das ondas deve estar entre um metro e meio, um pouco mais, algumas séries maiores, ali com 1.8, 1.9, tamanho da ondulação. Então, eu sei que esse mar aqui não é o ideal, eu nem perco tempo na beira da praia pescando, porque eu sei que o resultado vai ser frustrante. Então, tem que saber ler uma previsão boa. Aqui no canal tem um vídeo, está aqui no card, ensinando a analisar a previsão marítima, e eu explico bem direitinho como que se faz para acertar um mar bom, seja para pescar tanto aqui na beira de praia, quanto nas plataformas de pesca também. Ou então, tem o clube de membros aqui do canal, onde semanalmente eu passo a previsão marítima para se pescar na beira de praia ou em plataformas, está a previsão marítima de todo o Rio Grande do Sul, desde o Chuí até Torres, e também em litoral sul de Santa Catarina. Desde Jaguaruna até o Passo de Torres. Então, se ficou curioso, quer saber um pouquinho mais, eu faço semanalmente, vídeo boletim da previsão, e já digo se vai estar bom ou não para fazer aquela pescaria, seja na beira de praia ou em plataforma. É só clicar aqui no seja membro e já dá aquela baita força, aquela baita ajuda para o canal. Uma coisa que o pescador sempre tem que se atentar é o tipo da corrente, corrente marítima. Se a corrente está forte, se está fraca, às vezes não tem corrente. Geralmente, quando tem algum suel, como agora, no caso, no mar que eu mostrei antes para vocês, tem corrente forte na água, uma corrente de sul, então praticamente nenhum chumbo vai parar. Sempre bom ter também algum tipo de chumbada diferente, uma da outra, porque algumas têm mais fixação comparado à outra. Uma que eu uso bastante é cone, geralmente um cone com haste, uma chumbada triângulo, dá conta, consigo pescar bem tranquilo aqui nas nossas praias. Mas mar com muita corrente também já prejudica fazer aquela pescaria, acertar o peixe. Quando vê, a gente joga e a linha está lá fora, a linha correu bastante. Outro fator também é vento, não adianta de nada, a gente vir pescar aqui na beira da praia com uma ventania forte. ventos acima de 25 quilômetros, na minha opinião, a opinião do Vinícius Braun, já interferem bastante, interferem de uma forma negativa para se pescar na beira de praia. Então, quando eu vou para a beira de praia, eu sempre olho na previsão se o vento vai estar a menos de 25 quilômetros por hora. Claro que eu olho também a altura do mar, previsão climática também, se vai ter chuva, como é que vai estar o tempo, se tem previsão de tempestade, o que é muito perigoso, é bom tomar cuidado. A lua também, alguns pescadores olham, eu não tenho tanto costume de olhar a lua, eu simplesmente olho a condição climática, mas às vezes é bom, pela lua a gente tem noção da altura das marés. Aqui no Rio Grande do Sul não é muito perceptível, maré recuada, ela é mais perceptível com o vento do quadrante nordeste, que aí sim, é aquele vento que a gente aproveita para ir tirar minhoca na beira da praia, aquele vento que não represa a água, pelo contrário, que faz os rios, as barras e o mar escoar bastante, ao contrário do vento sul, que é um vento que represa a saída dos rios, a saída dos rios nas foz e enche o mar estufa. Por exemplo, agora, enquanto eu falo com vocês, é um vento sul e o mar está bem alto, bem aqui em cima. E a condição perfeita, pelo menos aqui para o Rio Grande do Sul, e acho que para a maioria das praias, são as condições de calmaria. Quando encosta a calmaria marítima, o que é raro, aqui para o Rio Grande do Sul é raro, mas pelo menos fica perfeito. O que é a calmaria? Quando não tem nenhum suel significativo atuando perto da costa. Então o mar fica calmo, fica parado, geralmente a corrente é bem fraca ou até mesmo nula, e o mar com água limpa, o mar bom para se pescar, o tamanho das ondas fica ali entre meio metrinho, todos esses pontos a gente tem que analisar e levar em consideração na hora que a gente está olhando uma previsão. E dentre os materiais indicados para se fazer essa pescaria, não vou falar de marcas, não vou citar marcas nem nomes, vou simplesmente dar um resumo por cima, mas uma vara aqui para o Rio Grande do Sul pelo menos a partir de 3,60m ou 4,20m é o ideal para se fazer longos arremessos e ajudar a chegar naquele valo mais longe quando o peixe está um pouco mais lá fora. Claro que também a bitola da linha, o diâmetro da linha ajuda e bastante na hora dos arremessos. uma linha mais fina vai oferecer menos resistência dentre os passadores da vara e a gente vai conseguir lançar mais longe. Claro que se está pescando peixe grande também não vai com nenhuma linha 0,18m e não combina, mas sempre ter uma boa noção disso. Eu gosto de colocar linha bem fininha, 0,18m, 0,20m, 0,23m nos mulinetes. Em carretilha eu coloco uma linha um pouquinho mais grossa justamente para se der cabeleira ficar um pouquinho mais fácil de tirar e não se arrebentar com tanta facilidade porque pensa, uma linha muito fina numa carretilha deu aquele flash aquela famosa cabeleira arrebenta eu já tenho que sair fazendo emenda ou dependendo do ponto aonde arrebentou eu já tenho que tirar toda a linha do carretel e botar uma linha nova. Então imagina o prejuízo se acontece isso com uma linha mais cara. Então na carretilha eu já coloco uma linha a partir da 0,28m ou uma 0,30m claro que também com arranquezinho, certo? Sempre tem que ter arranque com linhas mais finas e uma coisa que eu não havia citado antes são os perigos no mar sempre toma cuidado muito cuidado fazendo arremessos não entra muito no mar cuida onde tem corrente de retorno eu sempre dou a dica de entrar no máximo com água na altura do joelho para fazer aquele arremesso para não ter perigo toma muito cuidado entrando no mar principalmente se não sabe nadar porque a água requer muita atenção e a gente quer uma pescaria boa uma pescaria para se divertir para desestressar para pegar um peixinho e curtir o momento galera espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui se ficou com alguma dúvida só deixa aquele comentário esperto aqui embaixo para eu ler e te responder assim que for possível muito obrigado por tudo pelo apoio pela presença de sempre vocês inscritos do canal são demais inscrito novo seja muito bem-vindo inscrito antigo fica com aquele abraço de sempre e se você gostou desse tipo de vídeo um vídeo mais explicativo deixa aqui o teu comentário para eu ler e saber o que é que está achando se quer mais se fez algum sentido para ti você conseguiu extrair e aproveitar bem as informações que eu passei procurando algum material bom de pesca e de qualidade a loja oficial do canal é a loja raitonpesca.com.br então pode chamar lá pelo whatsapp ou pelo direct no instagram que a gente vai te atender super bem certo turma forte abraço muito obrigado e até breves pescarias valeu